Em São Januário, Vasco e América. Edmundo marca o primeiro do Vasco chutando da entrada da área. Confusão na área do América. Tiro livre e indireto. Edmundo recebe e chuta forte. 2 a 0 Vasco. O terceiro veio depois de uma bela troca de passes. Pedrinho para Felipe e este para Ramon que toca. Vasco 3, América 0. E o América desconta com um belo gol. Jefferson dá o drible e chuta. Caetano não segura e no rebote Serginho manda para as redes. Final Vasco 3, América 1.